A palavra, doutora Jaqueline, para relatar o processo 39 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral de contas, trata-se de reexame de tese pré-julgada decorrente de determinação do Acordo 186-2018, prevista na resolução de consulta 28 de 2016, que prescreve Resolução 28. Pessoal, limites, LRF, Defensoria Pública, despesa total com pessoal do Poder Executivo, exclusão. Os gastos com pessoal da Defensoria Pública devem ser excluídos da despesa total com pessoal do Poder Executivo em face da sua autonomia administrativa, funcional, financeira e orçamentária nos limites estabelecidos pelo artigo 19 da LRF. Essa resolução de consulta originou-se da proposta do então Defensor Público-Geral, doutor Djalma Sabo Mendes Jr., na qual questionou a possibilidade da Defensoria Pública de Mato Grosso não ser incluída no limite de gasto com pessoal do Poder Executivo Estadual. À época, a consultoria técnica e o Ministério Público de Contas entenderam que, apesar da autonomia funcional, administrativa e orçamentária, até que surja a legislação fixando limite próprio e específico, as despesas com pessoal da Defensoria Pública Estadual deveriam ser computadas conjuntamente com as do Poder Executivo, observando-se assim o limite definido pela linha C2 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, o digno conselheiro interino Moisés Maciel, então relator, divergiu dos entendimentos técnico e ministerial, pois sustentou que a alteração promovida pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e garantiu autonomia financeira e orçamentária às Defensorias Públicas teria natureza jurídica de norma constitucional de eficácia plena, que dispensaria a legislação infraconstitucional para a produção de seus efeitos e, ademais, não seria submetida a condicionante legislativa. Assim, concluiu que os gastos com pessoal da Defensoria Pública deveriam ser extraídos da despesa total com pessoal do Poder Executivo e, por fim, propôs o enunciado consultivo que, aprovado pelo Tribunal Pleno, resultou na resolução de consulta 28, que eu já li. Diante disso, por meio do Acórdão 186 de 2018, foi proposto pelo ilustre conselheiro interino Luiz Henrique Lima o reexame da matéria. Assim, encaminhados os autos à consultoria técnica, esta manifestou-se pelo conhecimento do reexame e no mérito pela necessidade de alteração do enunciado anterior, apresentando nova proposta de resolução de consulta e sugerindo a modulação temporal dos seus efeitos. O Ministério Público de Contas, mediante o parecer do procurador Getúlio Velasco, entendeu pelo conhecimento do reexame, acatou a proposta da consultoria técnica e também opinou pela modulação temporal dos efeitos. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Pois bem, a determinação do presente reexame sobreveio no contexto da homologação da cautelar proferida na representação de natureza interna, 18348, proposta em desfavor do Governo do Estado de Mato Grosso, em razão de irregularidades na concessão e no pagamento da revisão geral anual, da remuneração e do subsídio dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual, tendo em vista a possível extrapolação do limite prudencial da despesa total com o pessoal do Poder Executivo. Na aludida representação, o relator, conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, asseverou a gravidade da situação do Estado constatada pela equipe de auditoria no que tange aos limites de gasto com o pessoal. Tal situação insustentável foi também esmiuçada na apreciação das contas de governo do exercício 2017, nos autos 8.171, 2018, da relatoria do conselheiro interino João Batista Camargo. Observe que a Lei de Responsabilidade Fiscal estipula como limite global por Estado o máximo de 60% da receita corrente líquida para gastos com o pessoal e como limite prudencial 57%. A referida lei fixa ainda para o Poder Executivo o limite segregado de 49% da receita corrente líquida e como limite prudencial 46,55%. Ocorre que no terceiro quadrimestre de 2017, a despesa com o pessoal do Estado de Mato Grosso alcançou cerca de R$ 7,959,00 milhões, representando 59,44% da receita corrente líquida. O Poder Executivo, por sua vez, liquidou cerca de R$ 6,368 bilhões, ou seja, 47,69% da receita corrente líquida, sem considerar os gastos com o pessoal da Defensoria Pública. Desse modo, percebe-se que tanto a despesa com o pessoal consolidada quanto a relativa ao Poder Executivo ultrapassaram o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a exclusão dos gastos com o pessoal da Defensoria Pública para fora do limite de 49% do Poder Executivo leva ao indesejável entendimento de que a soma dos gastos com o pessoal dos poderes e órgãos autônomos do Estado poderia ultrapassar o limite máximo de 60% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que dá cumprimento ao artigo 169 da Constituição Federal. Isso cria a hipótese ilegal e inconstitucional. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento técnico e destacou que a prerrogativa da Defensoria Pública Estadual em dispor de um limite próprio para gastos com o pessoal não é imediatamente aplicável, pois é necessária a atuação do legislador ordinário único legitimado a definir parâmetros legais de limitação de despesas em conformidade com a LRF. Ademais, tendo em vista que a soma dos percentuais estabelecidos pelo artigo 20 da LRF totaliza 60%, observo que para a concessão à Defensoria Pública Estadual de um percentual autônomo em acréscimo aos percentuais dos poderes e órgãos autônomos seria necessária a alteração da LRF, no sentido de diminuir o limite percentual do poder executivo que historicamente foi o responsável por ceder parte de seu limite à Defensoria Pública Estadual ou reduzir parte dos limites percentuais de cada um dos poderes e órgãos autônomos. Porém, até o momento, a Lei de Responsabilidade Fiscal não foi alterada para estabelecer um limite próprio para as Defensorias Públicas. Assim, em consonância com o Ministério Público de Contas, tenho que a redução dos percentuais dos outros poderes, mediante decisão administrativa ou resolução de consulta, viola os princípios da independência e harmonia dos poderes, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal. Além disso, a Secretaria do Tesouro Nacional editou o Manual de Demonstrativos Fiscais, no qual definiu que os dados das Defensorias Públicas para Fins de Limites da LRF devem estar contemplados nos demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo. Desse modo, para a garantia da autonomia financeira orçamentária, entendo que a Defensoria Pública Estadual deve elaborar sua proposta orçamentária integrando-a ao montante do limite de gasto pessoal do Poder Executivo em respeito ao percentual de 49%, e conjugado com o limite específico a ser estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ademais, constato que nos dois últimos exercícios, o gás com pessoal da Defensoria Pública Estadual representou 0,62% e 0,61% da RCL, da Receita de Quarente Líquida, respectivamente. Todavia, embora represente esforço percentualmente pequeno, a revogação da Resolução 28 de 2016 significa uma mudança importante no entendimento desse Tribunal. Assim, em face do princípio da segurança jurídica e do disposto no artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conforme asseverado pela Consultoria Técnica e pelo Ministério Público de Contas, entendo necessária a aplicação da modulação temporal dos efeitos deste reexame para que o jurisdicionado não seja surpreendido em sua administração. Desse modo, o novo entendimento, caso acatado pelo Tribunal Pleno, deve ser aplicado a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, que devem ser elaboradas em 2019. Diante do exposto, acompanho o parecer da Consultoria Técnica, acolho o parecer ministerial, voto no sentido de preliminarmente conhecer do presente reexame de tese pré-julgada, no mérito revogar a Resolução de Consulta 28 de 2016 e aprovar a proposta de Resolução de Consulta apresentada pela Consultoria Técnica, cujo enunciado reproduz abaixo. Resolução de Consulta Pessoal Limites LRF Defensoria Pública Inclusão na apuração do Poder Executivo Fixação de percentual próprio na LDO Número 1 As despesas com o pessoal da Defensoria Pública Estadual integram-se ao montante dos gastos utilizados para apuração do limite definido pela Línea C2 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal para o Poder Executivo, até que haja edição de legislação nacional fixando limite próprio e específico para este órgão autônomo, em observância aos princípios da harmonia entre os poderes e do controle das despesas com o pessoal em cada ente federado. 2 Na ausência da fixação de limite para as despesas com o pessoal das Defensorias Públicas em legislação nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado pode fixar uma repartição proporcional do limite consignado na Línea C2 do artigo 20 da LRF entre a Defensoria Pública e o Poder Executivo. Voto ainda pela modulação dos efeitos do novo entendimento para que sua aplicação se inicie a partir do exercício 2020 com a determinação ao Poder Executivo Estadual para que inclua na Lei de Diretrizes Orçamentárias a ser elaborada em 2019 com vigência para o ano 2020 o limite máximo de despesas com o pessoal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. É a síntese do voto, Sr. Presidente. Os conselheiros que votam de acordo com o voto da conselheira relatora permaneçam em silêncio, aprovado por unanimidade. Processo 21.230 barra 2018 Relatora Conselheira Interina Jaqueline Jacobson Marques Resolução de Consulta 17 barra 2018 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Consulta Exame de Tese Evolgação da Resolução da Consulta 28.2016 Aprovação da nova Resolução de Consulta Modulação dos efeitos para que o entendimento seja aplicado a partir do exercício de 2020 Determinação ao Chefe do Poder Executivo Estadual Publicse E aí Feito